bem fala ai galera se vocês estão tendo o mesmo problema que eu que é esse daqui encontramos um problema ocorreu um erro inesperado tente novamente em alguns minutos erro 196613 2.200 não se preocupe que eu achei a solução é complicado mas é uma solução uma solução básica já formatei o pc não adiantou de nada já falando o que eu fiz mais é instalei um monte de coisa aqui desinstalei o jogo para instalar de novo não deu em nada até que eu descobri como que eu arrumaria isso aqui eu descobri ali com um macete certo? então bom no que vamos aqui está a solução para o problema de vocês deixa eu pegar ele aqui essa bodega aqui está vendo aqui vocês vão abrir ele e extrair para o nome da pasta certo? eu consegui fazer uma atualização do Battlefield 4 que é uma atualização de 4GB e pouco com esse programa certo? vocês vão abrir ele instalar primeiro esse certo? clica aqui em instalar desculpa esse pc está meio lento acabei de ligar mesmo se você for fazer isso com a versão normal dele você vai ter só 1GB de limite para você fazer o download certo? já com essa versão craqueada aqui você pode fazer no download até você fechar o o programa se você não fechar ele não vai dar problema aí está abrindo certo? aqui é o tanto de upload e aqui é o tanto de download sempre que você chega entre 50 e 200 MB ele ele reinicia esse aqui por isso que ele não acaba nunca só que tipo na hora que ele reinicia o download da uma quedinha assim tipo meu download é de 150kbps ele cai mais ou menos para 100kbps e volta vocês vão abrir o crack o crack vocês vão executar ele como administrador certo? depois de você abrir ele aqui você vai clicar aqui em crack ele vai reiniciar o programa depois de você clicar aqui esperar aí pronto ele fechou o programa né você pode ver que está fechado o programa fecha aqui já está ativado pode jogar fora isso aqui isso aqui eu vou guardar se causa um dia precisar é desvaziar o cheiro aqui e vocês podem abrir ele novamente certo? bem está craqueado agora é agora vocês vão abrir a origem né e vão baixar qualquer jogo eu estava com problema para atualizar os jogos do BF4 e BF3 eu não estava conseguindo fazer a atualização desses dois jogos aí tipo eu começava a fazer a atualização é aparecer a porra aqui esse erro aqui ó maldito deixa eu abrir com outro aqui ok senão o bicho buga quando você for instalar pode pedir para instalar o papo aceitar alguns termos você não aceita porque é atualização e se você atualizar não vai funcionar por causa do crack bem esse erro maldito aqui estava aparecendo toda hora quando eu ia instalar né aí eu fiz esse macete e funcionou gente essa é a solução se caso você desligar o PC e ele pedir para poder como é que eu posso te dizer aparecer para você liberar mais tempo que acabou você desinstala ele vem aqui no disco C cadê cadê a pasta aqui ó program data certo vocês vão escrever esse nome aqui em cima com a barra dá um enter e apaga essa pasta aqui ó depois de desinstalar o programa aí depois você reinstala novamente e continua de onde você parou certo é isso ai que eu queria mostrar para vocês curtam, dê like, compartilhem essa é a única única coisa assim mesmo fiquei três dias tentando fazer isso funcionou queria compartilhar com vocês aí para vocês arrumar resolver o problema do computador de vocês e é isso ai que eu queria mostrar para vocês falou e fui